Bom, desde o começo de 2020, a Top View vem trabalhando muito essa questão fashion, das capas fashion e dos editoriais de moda. Com essa edição especial do Prêmio de Gastronomia, não poderia ser diferente. Então hoje o que a gente tem feito aqui é tentar aliar essa questão fashion com a questão da gastronomia. A nossa proposta foi fazer as modelos muito elegantes e chiques comendo em posições engraçadas dentro de casa. A gente está usando uma luz um pouco diferente dessa vez. Eu estou fazendo uma luz com cara de caseira. Claro que vai ter todo o glamour de moda, mas estou fazendo uma coisa com cara de caseira, para mostrar que estava todo mundo em casa mesmo e com as comidas de delivery. Então os looks a gente trouxe muita transparência, bastante looks boêmios, que são essa coisa meio do bohemian chic, que tem toda uma pegada interessante, dessa coisa mais ampla do vestido e ao mesmo tempo um pouco de acenturado. E também um look que a gente está adorando, que é a nossa super aposta, que é essa coisa super colorida, o rainbow, com o conforto também dos tecidos, né? Então tecidos mais gostosos, mais com uma lãzinha, com essa coisa mais aconchegante. E as joias, a gente está nessa edição trabalhando só com a Tiffany, porque eles estão com uma linha muito legal, que é as chunky, né? Que são essas correntes super pesadas. Então a gente trouxe eles com essa pegada que está super em alta e eles estão assinando todos os looks que a gente tem aqui na revista, inclusive a capa. 2020 tem sido um ano muito difícil para todo mundo, mas principalmente para o setor de gastronomia. E querendo ou não, foi através da gastronomia que todos nós conseguimos ter essa conexão com o lado de fora. Então por isso que a gente fala que é a gastronomia da superação, que foi um momento de superação tanto para os restaurantes e chefes, quanto de superação também para os consumidores. Tchau! Tchau!